Então, né, galera, bora ver quem foi o ganador do último vídeo, mano, bora aqui carregar os comentários, né Bora ver aqui, mano, bora pegar um vencedor, vamos ver aqui Nitroids, né, mano, bora ver se ele está aqui no grupo, galera Vamos ver aqui, Shark Member, ele tá, galera, ele foi o vencedor desse vídeo Lembrando, galera, se você quiser participar, segue a segredo tudo certinho na descrição, beleza Antes de mais nada, galera, eu quero convidar a todos vocês a participar do Amino lá, beleza Lá do Roblox Brasil oficial, né Primeiro vem cair na descrição, entra no meu fã clube, vocês vão estar concorrendo a alguns sorteios de 50 Robux, beleza E mais uma coisa que eu quero falar, mano, é que esse vídeo tá muito engraçado, velho Assistam ele, mano, nós fez um combo, mano, velho Velho, é um combo muito louco que a gente conseguiu fazer no Uno, né, velho Mas é isso daí, velho, assiste o vídeo até o final pra você saber mais, é isso, tchau Oi, galera, gente, pois o que vocês estão fazendo? Me estarei bom no canal do vídeo aqui, mano Isso aqui que não dá pra jogar uma partida de Uno junto com Joy, Abusos e Alex, né, mano Uns quatro aí, velho, nós estamos aqui em Cal, beleza E agora é a hora que vocês podem falar, tá Vocês não vão falar não, mano, vão me deixar aqui sozinho Caraca, galera, eles me deixaram sozinho aqui Aí, vai, agora é só esperar o Alex que vocês vão fazer a partida, mano É só dar join Ai, meu Deus Pera, tu não é amigo meu, não Tá, beleza, galera Bora ver aqui quem que vai ser o ganhador desse vídeo, né Nossa Não vai Vamos ver aqui, mano Meu jogo ainda tá Nossa 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 senhora Ele nunca jogou Você nunca Mano, você nunca jogou o Uno Ó, o Zero ele faz É a mesma coisa É a mesma coisa Vocês estão sacanagem, velho É, e galera, mano, é que o jogo é muito diferenciado É, e galera, mano, é que o jogo é muito diferenciado É, e os sete ele pega as cartas Eu jogo as cartas de todo mundo E fecha essa de cima Mas eu não gosto Não, eu não faço isso Ah, não, mas eu tô tranquilo Ah, velho Mas eu tô tranquilo, mano Nossa Peraí O Joyce laçou, mano Mais oito Azul, azul, azul Beleza, beleza Nossa, o Joyce se lascou, velho Alguém Muito bom, muito bom, muito bom Ou então deixando amarelo Ô, louco, mano, deixa amarelo, não Tira esse amarelo daí Não Não, mas pode de novo Pode de novo Eu? Não, mas pode de novo, mano Tô tranquilo Ah, você tá atirando com a minha cara, mano Deixa Ah, não Não, caralho Lanço mais dois Nossa, se você tivesse mais dois Tudo que vem, volta Foi mais boost Eu só tinha essa Não Não Azul, azul, azul Por favor Nossa senhora, velho Mandar aquele ou não, né Gostoso Já vamos ganhar esse trem aqui, né, galera Se alguém lançar sete é sacanagem Nossa, ô louco Ô louco Vapo, mano Olha isso daí, galera Ah, tem de hack Ah, não Era pra eu ter ganhado Não, não, não Não, eu vou fazer Não, era pra eu ter ganhado Pronto, acabou Bora entrar aqui de novo, galera Cara, eu sou muito Vai, entra, entra Entra, entra Entra as pessoas Na moral, mano Era pra eu ter ganhado esse daqui Galera, vocês vão entender por que a partida vai ficar mais interessante Porque eu vou dar uma flip table Que eu tô Mano, tô bravo Quantas cartas eu vou ganhar? Vocês vão entender Nossa, mano Nossa senhora Nossa, você tá vindo carta ruim pra mim Mano, você botou 15 cartas, velho Você é doido, mano Olha isso daqui, galera Só tá vindo carta ruim pra mim Só carta ruim Que isso, cara Um, dois Ou, se vocês quiserem fazer combo de mais dois aí Eu tô aceitando Vai, vai, vai Continua Continua, Ebusa Escolha azul Escolha azul Continua 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 Vai, que cor você quer, ó, jovem Que cor você quer Vocês estão sacanagindo comigo Vermelho, vermelho Vai, continua 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 Fode Que cor você quer, Bussas Fala Nossa senhora Nossa senhora, velho Que é Foi mal, Jor, só tem essa daqui De novo Boa, boa, boa Se você for fazer isso Não, eu não vou deixar Boa Nossa Ah não, mano Vocês é louco, fi Não, vai Pode por qualquer cor Vocês é louco, fi Toma aí, Joyce Se vira Ai, merda Peraí não Olha, nossa, mano Vocês é louco de botar nesse jeito de jogo, mano Não, mas eu não quero que o Joy jogue também, não Nossa senhora Vocês é doido, nossa senhora Nossa Amarelo, amarelo O louco Nem vou botar amarelo, mano Dislike Ah é, Joy Ah é, você vai Você vai ver Que cor é, Bussas Que cor é, Bussas Eu Dois ou mais Vermelho Vermelho Nossa 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 Amarelo, amarelo Nossa senhora Velho Mano, não dá nem pra ver minhas cartas Olha isso aqui, galera Não dá nem pra ver as cartas, mano Quê? É impossível de ganhar esse jogo Sete Não tem como, mano Nossa Ah não Mano, eu tenho sete cartas E vocês têm vinte Não, suave, mano Nossa senhora Olha isso aqui, mano Não dá nem pra eu ver minhas cartas Continuou Nossa, agora é Nossa Não Não, mano Não, ô Ebuça, mano Na moral Não, devolve meu baralho aí Que eu tava com umas cartas boas, mano Não, mas eu vou pegar do Ebuça Talvez aí tenha umas cartas boas É, tem mesmo Fica esse baralho lixo aí pra você Mano, você é louco, velho Olha isso daí Mano Vai, pera aí então, mano Bora mandar o Rafa Moreira aqui, oi Eu odeio você Não, bora, eu vou mandar o Rafa Moreira aqui, fio Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco Se você for alguma Que você for se arrepender Pense Pronto Bem Ferrei com todo mundo Não tem as nenhum A lei não tem nenhuma, ó Nossa Deixa eu lançar mais quatro aí logo Que eu sei que todo mundo tem mais quatro Ou não Não Lança mais quatro aí, ó Não, você lança essa cartinha aí Mano Sério, mano? Você tá tirando com a minha cara Não, mas você só pode estar de brincadeira, mano Devolve minhas cartas aí, mano Galaxy Vai lá, Galaxy Nossa Coitado do Alex Ah, não É impossível É impossível Ô, Joy, mano Se você tiver uma O mais quatro é agora, mano Pra gente ver a com o Ebuça Ou não Ou sim Ou não Ou sim Ou não Vocês tão tirando, mano Vocês tão tirando Vocês tão tirando, mano Olha isso daí, velho Meu Certo Ah, não, mano Vou dar um flip table Eles tão jogando todas as... Vou dar um flip table só de rage, mano Não, de rage De rage Vai, que cor é o Ebuça? Ah Azul Não, não, não Amarelo 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 Azul Isso Vai, continua aí, Joy Nossa, não continua não, mano Oh, você vai merecer isso aqui Não, eu não queria jogar essa carta Nossa senhora Tá Arrista Nossa, vou louco Não, não Quantas cartas de combustos tem? Ok Mano, a gente vai ficar mal Mano, não vai acabar nunca essa partida, velho Vocês ferraram, mano Mano, essa partida é infinita Essa partida é infinita, mano Nunca vai acabar as cartas Mano, eu sou a única pessoa que tem mais de 20 cartas Acho que é, mano Mano, simplesmente essa partida não vai ter fim, galera Não vai ter fim, mano Porque, tipo, sempre vai ter um cara que vai jogar mais Essa partida, na verdade, tem fim, mas vai demorar muito, mano Caraca, mano Esse cara tá atirando com a minha cara, mano Mano, eu tô precisando muito que alguém jogue um... Por que eu? Sei lá, ué Não, eu não Aí, Joy, vou te tirar desse baralho ruim que você tem aí Relaxa, pessoal, botou um setão ali Que raio Mano, essa partida não vai ter fim, velho Não vai ter fim, mano Ah, não, o iTunes chegou Ninguém conseguiu chegar a uma carta até agora, velho Claro, né, mano Ah, não, mano, eu desisto, eu desisto, velho Eu vou desistir dessa partida, na moral Eu vou dar um flip table, mano Eu tô muito cansado disso Dois cartas, moleque Mano, é por isso, mano Não vai ter fim, velho Nós começamos com 15 e já tá com 18, mano Não vai ter fim, velho Não, na moral, mano Não, não, não vai ter fim essa partida aqui, não, velho Eu já vou terminar o vídeo por aqui, mano Não vai ter fim, velho Não vai ter fim, mano É impossível acabar isso ali Na verdade é possível, mas Ninguém tem mais quatro, ninguém É, ninguém tem mais A gente gastou todos nós Mas o cara pode ter mais dois, velho Mano, essa partida aqui não vai ter fim, não, mano Nossa senhora Vai, Alex O único jeito de ganhar é todo mundo saindo Aí sim eu ganho Nossa, olha que cara louco Só de novo, mano Obrigado Lançam mais quatro, algo do tipo Alguém me lança mais quatro, algo do tipo Nossa senhora, mano Mas, galera, mano No entanto, isso daí foi o vídeo, né, velho Espero que vocês tenham gostado, mano Essa partida aqui vai ficar infinita Eu já vou até sair dela, mano Eu não vou mais ficar aí, não, mano Eu desisto dessa partida Porque realmente não vai dar, mano Vai ficar infinita essa partida Eu não vou ficar aqui uma hora jogando, não, beleza? Então é isso daí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like que você gostou Se inscreva no canal Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau